Bom dia pessoal! Bom dia galera! Então hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa rotina num dia de camping É, agora são 8 horas da manhã, 5 para as 8 da manhã, a gente está aqui dentro da Miriva Home Vou mostrar para vocês lá, o sol já está nascendo, vou mostrar aqui do lado de fora Foi uma noite aí meio fria, a gente dormiu na média de uns 15 graus, acho que a temperatura de estação térmica aí estava uns 12, 11, abri a cortina aqui, a gente está em um camping Umas barracas ali fora, o sol já está nascendo, a gente está de frente para o leste aqui Então agora nós vamos levantar, fazer um café da manhã e mostrar tudo para vocês aí como que é o nosso dia a dia Vai sair o café da manhã, hein gente? Gente, coisa que acontece no nosso dia a dia, a cara dele, olha a testa dele, acabou de... Abre a testa aqui Tá vendo? Primeira hora do dia, o que aconteceu aqui? Vou mostrar para vocês o que eu fiz Nossa, está doendo, hein? É que eu acho que ele está dormindo ainda, na verdade ele é devagar para acordar, eu acordo rápido Estão vendo aí? Está doendo, eu fui abrir a porta do carro aqui, olha No meio da tarde, está cheio de coisa aqui Já fui entrando aqui, abaixando, pegou... Ficou bem no meio do galho, olha Está vendo aí? Pegou bem no meio do galho Pegou a quininha aqui, olha Nossa, está doendo, hein? Tá, galera, Ju vai lá no banheiro, covar os dentes e escova aqui mesmo, olha no copinho, olha Sabe? Pobre, o pobre covar os dentes, olha Copinho e se der, eu vou lá não, porque está muito longe Mas tem uma preguiça de ir no banheiro? Por isso que eu tenho banheiro dentro do carro, para não ir para longe Um copo de água tem que dar para tudo? Uhum Lavar o zóio? Até daria, mas eu não vou lavar não, vai arder Ah, você vai ficar sem lavar o zóio hoje? Daria, olha o tanto de água que tem, olha É verdade Quer dizer, às vezes não Eu vou lavar lá na duchinha Gente, eu prefiro ir lá no banheiro, usar pia Mas sabe como que é, meu amor, né? Ele é campista, todo mateiro Vamos lá para aqui, olha Olha que da hora aqui Vamos lá Fazer uma festa aqui Olha Gente, eu acho que ele está caprichando porque está filmando Enquanto isso, estamos aqui, a água está quase fervendo A água está quase fervendo Está bom essa água Está boa já E aqui, já ajeitei as coisas para o café da manhã Nossa, hoje está chique o café, hein? Pão de forma, bolo Queijo Manteiga Os copinhos para o café Hoje o negócio está bom aqui, hein? Vamos filmar o café da manhã todo dia? Hum Ó Normalmente não é assim não, viu? É só um pãozinho com manteiga e um café É, só o dia que vai gravar Aí a gente compra um queijo Nossa, esse bolo aqui faz tempo que eu não como, hein? E ó, galera Ó, nós vamos tomar café, ó A paisagem Vou virar minha cadeirinha para lá Tomar café aqui O pratinho da Ju, galera Ó, a gente vai fazer uma trilha agora, ó Ela vai comer só isso aqui, ó É mentira, é de nós dois esse prato É de nós dois É isso aí então, pessoal Já tomamos café e agora é hora de ir para a trilha, né? A gente gosta de sair de manhã Aqui onde a gente está é uma trilha pequena Então a gente não está nem saindo tão cedo assim Não vamos nem levar mochila Só uma garrafinha com água aí Que é mais ou menos uma hora de caminhada aí Então daqui a pouco a gente está de volta para mostrar o nosso almoço para vocês Então pessoal, a gente chegou da trilha e lá o lugar que a gente estava lá em cima estava muito sol A gente estava lá na ponta lá, finalzão lá, começou a bater um sol A gente voltou para cá, lugar melhor aqui Só que chegando aqui, agora passou um tempinho e está começando a esfriar Então já coloquei até uma blusinha Mas aqui é um lugar que quando a gente vem é o preferido da gente Então a gente escolheu voltar É o nosso lugar predileto, a gente acabou ficando lá para cima hoje E acabou voltando de novo no lugar que a gente gosta mais Vou mostrar aqui para vocês Nesse camping aqui é o lugar que a gente mais gosta de ficar Nesse módulo aqui que tem uma baita de uma sombra Olha o tamanho dessa árvore aí E agora a gente vai começar o nosso almoço aqui, né? O que teremos hoje? Então hoje para o almoço a gente já tem um arrozinho pronto Já tem um arrozinho aqui pronto, vamos só esquentar Está aqui feitinho Que restou de ontê? É, restou de ontê Já ouviu falar disso? Restou de ontê, é E o meu amor vai fazer uma carne bem gostosa, caprichada para a gente Vou, eu vou pegar uma cerveja aqui que só tem uma E a gente faz um negócio fácil aqui Só um azeite, um sal e um temperinho básico aqui A gente coloca tempero baiano, não é verdade? É, eu uso esse temperinho aí Vou mostrar aqui para vocês Esse danadinho aqui, ó A gente coloca isso aqui quase em tudo É prático, ele tem um meio apimentadinho A gente gosta de uma pimentinha Não é bem bacana Enquanto ele está temperando aí, gente Eu estou esquentando o arroz já aqui, ó Virei até o fogão para lá porque está muito vento Já estou esquentando o arrozinho Agora a gente preparou aqui o fogão Aqui no chão Porque fritura, sabe como que é? Faz uma sujeira E como o fogão lá fica muito próximo do carro, né? Então a gente sempre improvisa aqui É, aqui é o fogo no chão Você já ouviu falar, é o fogo no chão? Aqui, ó, que beleza Ele fica sentadinho aqui, ó Na pedra Tá vendo? Por isso que é bom fazer faculdade, ó Tá vendo? Colocou um azeitinho ali na frigideira Colocou até um protetor aí porque está vento, né? A gente gosta bastante de usar essa bistequeira É, isso que facilita Onde tem churrasqueira a gente assa na churrasqueira, né? Às vezes a gente vai para algum camping que já tem churrasqueira E a gente aproveita Como aqui não tem, a gente não traz também Um acompanhamento que a gente gosta é uma seleta Simples de legumes, sempre a gente leva A gente dá uma alimentada, né? É fácil de ter no carro aí, né? A gente sempre tem já um estoquezinho ali no carro Fica prático Comida rápida Nessa vez a gente esqueceu de trazer a maionese Na verdade foi eu que esqueci de trazer a maionese Então vai ser simples mesmo Só um azeitinho Um pouquinho de sal E aquele temperinho, lembra? O mesmo temperinho Coloca um pouquinho Só um pouquinho, só Esse tempero aí nós vamos comer com tudo Com pão Café da manhã de manhã Eu passo manteiga no pão e jogo o tempero Quando a gente tem a maionese A gente já coloca aqui Né? Fica gostoso Mas se não, ó Só uma saladinha Dor de cabeça Toma esse tempero aí Com o bife E o arrozinho, meu Um arrozinho sim Um almocinho simples De camping E fica tudo completo aí pra gente E o tempero, né? E o tempero Tosse Tá com tosse Dor nas costas Janta, café da manhã Tudo nós põe esse tempero aí, ó Brincadeira, gente Eu queimei meu dedo Deixa eu ver, menino Deixa eu ver Toma um xarope Parece que o dedinho dela caiu Hum Eu vou buscar o xarope O Cris foi atorpelado Ai meu Deus, tá Eu vou pegar o xarope Vamos ver o bife ali Como é que tá Tá cheiroso aqui, hein Cês tão sentindo o cheiro aí? Escuta o cheiro aí Que aí só dá pra escutar o cheiro, né? Nossa No vídeo não tem como sentir Mas dá pra escutar Olha o barulhinho Essa gordurinha eu adoro Meu amor Fica bravo Que eu passo mal depois Mas não dá pra recusar É, come essa gordurinha Depois fica reclamando Que tá ruim de estômago Eu arranco tudo e E não deixo ela comer também De vez em quando Ela pega uns pedacinhos escondidas Ah galera O negócio tá bom hoje, hein? Nossa É só porque é dia de filmagem Que tá gostoso É Galera que vem acompanhando a gente aí Sabe que o atum prevalece aqui E hoje tá legal a coisa, hein? Tá melhorando Olha os pratinhos Depois da trilha Bom, o prato de pedreiro Você já sabe qual que é, né? Ali ó, o tamanho Depois de uma trilha, né? Lógico que Deu foi, né? Nada melhor do que um pedação de carne desse aí Repor as proteínas Então vamos comer agora Nossa, muito gostoso Agora a gente vai passar a tarde aqui O restinho da tarde Vamos descansar Achar um canto nessa sombra, né? É, dormir Lavar a louça primeiro, né? Que é a minha vez agora Né? Pra variar Nós vamos dividir isso aí Nós vamos dividir Vou achar alguma forma aqui Porque eu fiz a metade da comida E ela fez a metade Então você limpa o fogão E eu lavo a louça Tá bom assim? Não, vamos inverter Você lava a louça E eu limpo o fogão Pode ser Mas foi isso que você falou É, nós vamos tomar banho hoje Antes de escurecer É, hoje tomar um banho mais rápido aí Tá ventando muito a noite aqui Muita ventania Depois tomar banho quente aí Ficando frio também não é bom, né? Aí galera Aproveitar hoje, ó Não é todo dia que a gente Que acampa Pega um banheiro desse porte aqui Desse nível Tem outro vídeo aí Falando desse chuveiro aqui Espetáculo aqui, ó Água quente, a gás Ó Força da água aqui Maravilhoso Cabidinho pra pôr a roupa, ó Banheiro top aqui Então, seguindo esse banheiro A gente já volta lá pra Mirivar Home Isso aí pessoal Banho tomado Tá um frio danado E agora é hora do nosso jantar aqui Vamos ver o que a dona Ju tá fazendo O que vai sair aí hoje Então, eu vou preparar aqui Uma coisa rápida Que a gente quer fazer o mais simples possível Fazer um macarrãozinho Com calabresa Um bacon Uma coisinha aqui Incrementada Mas bem simples de fazer Bem rápido, né? É bem rápido Tô picando aqui Geralmente no almoço A gente dá uma caprichada melhor E no jantar Fazer um negócio mais prático Mais leve também, né? E hoje a gente pretende Dormir um pouco mais cedo Aqui já jantar e já dormir Que amanhã é dia de trilha Então hoje o jantar é mais suave, né? Enquanto isso que você vai fazendo aí Eu vou buscar água, tá? Tá acabando nossa água potável aqui Aí o que acontece? A gente traz Como eu mostrei nos vídeos anteriores aí A gente traz uns garrafões, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá buscar água na pia Água de camping Geralmente a gente não toma ela Do jeito que tá Geralmente a água de camping é de poço, né? Então mesmo que eles tratam A gente traz pra cá e trata de novo Então eu vou lá buscar Aí galera A gente pega água lá na torneira Água limpinha, né? Porém Eu sempre tenho cisma com água aí, né? Sempre procuro evitar o máximo de água Parada aí pra beber, né? Caixa d'água antiga Então mesmo no camping A gente costuma usar aqui o hidroesteril, ó São duas gotinhas por litro d'água Esse galão aqui tem duas e meia Então eu já jogo cinco gotinhas aqui Aí, ó Aguarda quinze minutos e pronto Pode beber água tranquilo, cozinhar Tá purificada aí Com hipoclorito, né? Não sei o que tá acontecendo aqui Ó, a água já tá Já tá na panela fervendo Pra sair esse macarrão Mas não sai não Vou ver aqui o que tá acontecendo E aí, amor? Então Eu tô picando aqui as coisas Ainda? Ainda Ele acha que é fácil Tá ficando bom, hein? Posso pegar uns tomates aqui? Não Não Ó Tomate, pimentão e cebola E alho Ó Aí aqui bacon Aí sim, hein? Tô com fome Vamos logo aí que eu tô com fome Vou colocar aquela água ali É pro macarrão Que ele não sabe pra que que é É pra colocar o macarrão pra cozinhar Pensei que você tava esterilizando Totalizando a água também Porque pode ferver também, né? É, na última opção Ferver a água, galera E aqui, ó A gente mostrou o videozinho do fogão lá Aí, ó Que a gente falou das duas panelas Ó, a Ju tá fazendo aqui Tá fervendo a água do macarrão em um E já tá fazendo Aqui eu tô fervendo a água com o macarrão Olha lá E aqui eu tô começando já o tempero do macarrão Olha que bacana A gente falou isso no vídeo do fogão Que dá pra usar os dois canequinhos pequenos Adianta pra caramba Eu tô com o fogão aqui dentro do carro hoje Ó, que tá uma ventania aqui fora Aí nossa mesinha aqui Também tem o vídeo dessa mesinha aí lá Que ela dobra, né? Então ela sai e entra no carro aí, ó No caso de ventania A gente empurra pra dentro ali Cozinha dentro do porta-mala É, a jantinha aqui vai ser boa, hein? Linguiça aqui eu vou pegar uma, tá amor? Eu tô fazendo essa pressão com ela na cozinha Ó a cara Ela viu eu pegando Eu tô fazendo essa pressão na cozinha aqui Mas ela faz essa pressão comigo na hora da louça, viu? Na hora de lavar a louça aqui A pressão é contrária É, na hora de lavar a louça Já sabe quem vai lavar a louça, né? Olha aí, ó Ainda mais que tá frio hoje, né? Parece que vai sair agora, galera Entrou um macarrão na panela aqui Então eu tô cozinhando um macarrão nessa panela E tô aproveitando o fogo pra poder fazer aqui, ó Já coloquei tudo aqui pra poder fritar junto Coloquei um azeitinho Coloquei um tempero baiano E tudo que eu tinha picado lá, ó Tá virando molhinho aqui Só tá difícil o vento aqui, né? Ó, ó o que a gente fez Fogão no porta-mala Ó, a gente enfiou ele lá pra dentro do porta-mala A Ju colocou uma tampa ali E continua entrando vento pra caramba, né? Tá muito vento Ah, galera, tá saindo, hein? Como é que tá aí, Ju? Então, ó, o molho já tá praticamente pronto A gente não gosta de molho de tomate Então a gente faz só o molhinho com tomate mesmo Molho de tomate industrial, né? Industrializado A gente faz aqui natural Tomate básico, né? Tomate e tomate E o macarrão, ó, já tá praticamente bom Vamos escorrer ele Misturar tudo E mostrar pra vocês já já o prato pronto Agora é a hora da mistureba? Mistureba, mistura tudo E sim, eu vou preparar uns pratos aqui já, tá? Enquanto a Ju prepara ali Eu já vou preparar uns pratos aqui Uns copos pra gente jantar Isso aí, galera Os pratinhos da Ju aqui ficou bons Tudo arrumadinho já A gente ia fazer uma Uma seletinha aqui Mas a gente preferiu nem fazer Porque tá tão ajeitadinho o macarrão aqui Mais leve, né? Ficou bonito o negócio, hein? Dá pra pôr uma florzinha Uma florzinha de alecrim no meu? É, faltou o alecrim Faltou o alecrim pra cobrar uns 10 reais a mais no prato Agora a gente vai pegar esse macarrão aqui E mandar pra baixo Gente, agora chegou a hora boa, ó Eu fiz a janta E o Ronaldo vai lavar a louça A cara dele, ele adora lavar a louça Falei? A água tá gelada, hein? Sai cara esse prato de comida aí, viu, galera? E agora, ó, acabado de lavar essa loucinha Eu vou secar ali e guardar E nós vamos se ajeitar pra deitar Isso aí, galera E agora a gente vai encerrar a nossa noite aqui Fechar o porta-mala aqui Desliguei a lâmpada já Pronto E vamos lá pra dentro, né? A Ju já entrou Tá um frio danado aqui Tem que desligar essa lâmpada que a gente pôs pra fora aqui agora Vai virar um breu total aqui agora Bem escuro esse campo aqui Esse canto que a gente ficou no campo Ele é meio que Um estilo wide aqui desse lugar que a gente tá, né? Ó, escuridão A Ju já tá aqui dentro Olha lá, a Ju já deitou Vou entrar aqui agora Continua Aparecer Tá quentinho aqui dentro Tirar a blusa aqui Pra dormir bem confortável Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado de ver Como que funciona a nossa rotina num camping, né? E vocês viram que é tudo muito simples Pra quem nunca teve essa experiência de estar num camping Dá pra ter uma ideia aí, né? Que não precisa de muita coisa Que a gente consegue se virar com pouco E agora a gente tá aqui dentro da Meriva Home Acabar o vídeo Ah, acabar o voo, galera Beleza? Vamos Pensei que já era pra dormir já Vamos acabar o vídeo Porque senão daqui a pouco ele dorme Porque é tão aconchegante Aqui a Meriva Homem Ah, é bom demais Chega aqui, fecha os vidros Fecha as cortinas Acabou Não escuta nada de barulho lá fora Silêncio total E vamos dormir então, né? Então é isso aí Isso aí foi um pouco do nosso dia a dia aí Quando a gente tá nas nossas aventuras aí Tudo bem simples Mas bem divertido A gente se vira com o que tem E vamos que vamos aí pro próximo, né? Então até o próximo vídeo aí, galera Um abraço Boa noite